Nesta terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, acontece mais uma live do canal Crônicas do Cereiro do Mundo. Iniciaremos um novo quadro aqui no canal chamado Conversas e Histórias. E o nosso primeiro convidado será o locutor de rádio e escritor Jonas Martins, que atualmente trabalha no Sistema Província de Comunicação na cidade de Tenefortel. Jonas Martins também é escritor, autor de vários livros muito interessantes, que também ele estará contando um pouquinho da sua trajetória no meio de rádio e também no meio literário. Então, peço que você compartilhe esse vídeo e esteja junto com a gente nessa noite, às 21 horas, um bate-papo super interativo e descontraído que você já conhece e que você só encontra aqui no nosso canal. Peço para que você se inscreva no nosso canal Crônicas do Cereiro do Mundo, lá no YouTube, e também no Facebook, que a nossa live será transmitida simultaneamente nas nossas plataformas digitais, a partir das 21 horas. Abaixo, uma frase de autoria do escritor Jonas Martins, para conhecer um pouquinho do trabalho dele. Canal Crônicas do Cereiro do Mundo, informação, cultura e interatividade com a melhor qualidade.